Paraná Paraná Simbora Simbora Paraná 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 Onde tem marimões? Opa, você, pai, você! Dona Maria, como vai você? Olha, joga, menino, que eu quero ver! Dona Maria, como vai você? Eu tava lá na Bahia Ei, Bahia! A poeira me chamou Ei, Bahia! Oh, que não é a penteira jogar Ei, Bahia! Oh, que não é a penteira jogar Ei, Bahia! Eu tava lá na Bahia Ei, Bahia! Pmas o rim chocou Ei, Bahia! Lá no alto da madeira Ei, Bahia! A poeira me chamou Ei, Bahia! Ahue, aue, ahue Lelelelelelelelelele-oque Ahue, aue, aue Lelelelelele-oque Aue, aue, aue Amém. Amém.